Lateral pra direita, lateral pra esquerda, lateral pra direita, lateral pra esquerda Agora se concentra que hora é essa Joga, chega, 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 joga, chega, chega, chega LK gravações vai Joga, chega, chega, chega A pente dose saboroso pra elas Joga, chega, a chega, a chega, a chega, a chega, a chega, a chega Respeito em pé do príncipe Lateral pra direita, lateral pra esquerda Lateral pra direita, lateral pra esquerda Agora se concentra, que a hora é essa? Joga, a chega, 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 a chega Filimentalizações Joga, a chega, 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 a Agora se o momento de quebrar e se quebrar Quebrar e se quebrar Quebrou e desquebrou, empinou Quebrou e desquebrou, empinou Quebrou a Jenga Agora Jenga, Jenga Vai, vai, vai Jogar Jenga, a Jenga Jogar Jenga, Jenga Jogar Jenga, a Jenga Joga adeca, 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 joga adeca Joga adeca, joga adeca, joga adeca É mais submit! É o bloquinho do supapo, é o príncipe O corno tá ligando e você há que se dando O corno tá ligando e você há que se dando Volta a boca na liguiça, a boca na liguiça Volta a boca na liguiça, volta a boca na liguiça Volta a boca na liguiça, volta a boca na liguiça Volta a boca na liguiça, volta a boca na liguiça Volta a boca na liguiça, volta a boca na liguiça Volta a boca na liguiça, volta a boca na liguiça Volta a boca, a boca, olha o swing, olha o swing Ela não gosta de lertão, só gosta do mas pra frente Botada de lacão, pente da infofente, vai Toma ferripente, toma, toma ferripente Toma, foi, 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 foi Toma ferripente, toma, toma ferripente Dias gosta dessa Toma ferripente, toma ferripente, toma, toma ferripente Toma, alô machuca, vai, 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 vai Toma ferripente, toma, toma, o supapo é toda vida É o príncipe Toma ferripente, toma, toma ferripente Toma ferripente, olha o swing, olha o swing Tu tá sonhada, eu quero um pouquinho de você Vai me dar, tu tá sonhada, tá, tá Quero um pouquinho de você, vai me dar, tu tá sonhada Quero um pouquinho, eu só quero um pouquinho de você Um pouquinho de porceta, vai, 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 vai Só um pouquinho de porceta, só um pouquinho de porceta Só um pouquinho de porceta, só um pouquinho de porceta Um pouquinho de buceta, foi Quero um pouquinho de buceta, buceta buceta buceta, buceta buceta, buceta buceta, buceta buceta, buceta buceta Bavaria Cruzo, um pouquinho de buceta Sou um pouquinho de buceta Moura bebidas, respeita o império do príncipe O porno tá ligando e você aqui sentando Eu já tô ouvindo isso tocando em todos os paredões Felipe Atualizações, com C10, Gabriel C10 Foi! Bota a boca da linguista Ela não gosta de lertão Só gosta do bas pra frente Batata de lertão Mete na envolvente Ela não gosta de lertão Do bas pra frente Batata de lertão Foi! 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 Toma ferre pente Toma ferre pente Toma ferre pente É linda a gravação Toma ferre pente Toma ferre pente Toma ferro 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 Pente 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 Toma ferro Machuca gosta dessa É príncipe É mais um Toma ferro Toma ferro Toma ferro Toma ferro Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.